Bonds e, assim, já tem algumas ações, já comecei a comprar, né, ações lá, Ford, ah, que mais? É que eu não lembro, quem compra é a patroa, né? Microsoft não dá pra ficar fora, né? Microsoft, comprei, comprei Microsoft também, você lembrou agora, comprei, Walmart, comprei também, mas enfim, assim, mas é que os meus investimentos, a minha carteira, ela é diversificada demais, assim, eu posso falar pra vocês que a maior parte dos meus investimentos são de grande risco, por exemplo, digamos, eu não invisto em ações, eu invisto em empreendimentos mesmo, direto, né? Sim. Então, eu vou lá, participo de um terreno que o pessoal tá comprando e tô lá, tô esperando agora acontecer a obra, então eu tô assim, a maioria do meu dinheiro tá nesse... Tá nesse ramo imobiliário? Tá no imobiliário, total. E lá nos Estados Unidos é muito comum, né, o pessoal tá sempre que tá ali comprando casa em Orlando. Cara, é muito fácil, é muito fácil, né? Será que aconteceu comigo? Só pra vocês terem noção, eu tava... Você ia me perguntar, pô, por que você tem casa na Flórida, né? Pra que se eu tinha casa na Califórnia, pra mim Califórnia é o maior lugar do mundo? Porque eu tava lá na Califórnia e você tem imposto estadual, né? Ok? E quando você... E alguns estados, por exemplo, como Flórida, como Nevada, você não tem imposto estadual. E quando você assume um mortgage, um financiamento, o financiamento dele, o financiamento ele é deductible, é dedutível, então você ou paga pro governo ou paga o financiamento. Então, cara, eu tinha que escolher um lugar... Assim, eu tinha que escolher, ou vou continuar pagando imposto estadual, ou vou pagar o meu mortgage, meu financiamento. Então, simplesmente, o imposto estadual que eu estaria pagando na Califórnia hoje, eu tô... Essa minha casa tá sendo de graça na Flórida. Sim. Percebe? Porque não tem. Então, é assim que magnato americano aumenta o patrimônio. Porque quando você assume um imóvel, você tem que fazer financiado. Se você comprar inteiro, você não vai deductible, você não vai dedutível. Então, você compra o financiado, carro financiado, mais de 6 mil pounds. Nossa, eu não sabia disso. Cara, eu tava no final do ano, o meu contador virou e falou assim, ó, Pedro, você tem que pagar tanto de imposto. Se você quiser, você pode comprar um carro também, pra dar uma diminuída. Mas comprar um carro... É, você compra um carro, em vez de pagar esse dinheiro pro governo, compra o carro, acima de 6 mil pounds. Mas eu não preciso de carro. Então tá, então paga pro governo. Não, eu vou comprar um carro. É, melhor ter o carro do que pagar. E comprei o carro, né? Ele se incentiva a você girar o mercado, não é isso? Exatamente, cara. Exatamente. E essa é a roda do mercado, né? Exatamente, é isso. O que eu vejo diferente muito nos Estados Unidos, é que assim, os empresários, eles se apoiam muito. Tá dando certo uma coisa, todo mundo quer que a economia gire. Então, poxa, que bom, aqui tá dando certo. Claro, sempre tem as rivalidades ali, né? Marcas que competem. Mas o Brasil, se o empresário dá certo, ou ele tá roubando, ou ele é mal. Essa mentalidade do brasileiro. E ninguém torce, né? O rico no Brasil, parece que ele é um criminoso. Mas é. Ah, ele não pode ser rico. Ou então a pessoa que é mais humilde, né? Tem menos dinheiro. Ela não quer que o rico tenha dinheiro. Ah, ele depende de mim, mas não quero que ele tenha dinheiro. Então. Isso não funciona, né? E o Brasil, ele tem muito disso, né? Essa mentalidade, esse mindset. Essa mentalidade. E cara, aí eu pergunto pra quem tá me assistindo agora. O cara que tem essa mentalidade, que o dinheiro é complicado, o dinheiro é ruim, o milionário é vilão. Então, como que o cara vai conseguir alguma coisa na vida? Como que o cara vai poder trabalhar? Querendo dinheiro? Como é que o cara vai visar alguma coisa? Como é que o cara vai ter ambição? Se ele já acha que ambição é errado? É um problema. Ele tá se vilanizando antes de conseguir algum resultado. Então esse tipo de coisa que atrapalha muito a trajetória de uma pessoa. Por isso que eu falo. Cara, o destino da pessoa tá lá na frente. Vai ter obstáculo. O cara botou muito obstáculo na frente. Não vai chegar no objetivo dele. Não vai. Em vez dele olhar, né? A pessoa, falar assim. O que que essa pessoa... Quais são os hábitos? Exatamente. Que o milionário vem. Ah, isso aqui? Então eu também vou fazer um pouco aqui. Vou tentar. Não precisa imitar, né? Às vezes tem coisas mais limitadas. Mas assim... Se inspira no positivo. A pessoa fala mal. Eu canso de estar em roda, às vezes, com colegas e tudo. A pessoa tá sempre falando mal daquela pessoa que tem dinheiro. Ah, tá vendo lá? Herdeiro. Ah, não sei o quê. Nossa. Se for herdeiro, melhor ainda, né? Que se dá uma... Quem não quer ter um pai, uma mãe, que de repente pode... Eles falam isso, meu filho. Eles tentam falar pra gente. Ah, Breno. Tá herdeiro, né, Breno? Ó, Breno. Ainda bem. Eu acho que eu fico tão chateado com isso. Exato. Poxa, que problemática. Quem não queria ser herdeiro, né? O que ele pode falar? Você precisa ter... Cara, o caminho tá feito pra ti. É. Muito mais fácil. Todo mundo queria ser herdeiro. A sua filha é a realista também. Ninguém é vilão por ser herdeiro. Ninguém tem culpa de ser herdeiro. Ninguém tem culpa. Imagina, que nem a Maria. A minha sobrinha maravilhosa. É filha do André. Tá trabalhando ainda. O André tá trabalhando e tá dando uma vida maravilhosa pra Maria. O que você acha, Peter? Mas eu não sou herdeiro, hein, galera. Galera, acho que eu sou herdeiro, não sou não. Você me contou isso. Falando nisso, você falou pra mim ontem que você veio... Você teve momentos bem críticos ali, né? Você teve... Cara, eu passei fome, galera. Galera não entende isso. Não, ele teve família rica. Como que ele vai passar fome, cara? Eu passei que eu posso falar. Porque Jordan é um sobrenome famoso, hein? É, não. A minha família teve. Teve condição e tal. Então, o que eu posso falar, que meu pai me deixou, foi estudo, foi educação. Isso meu pai me deixou. Isso me coloca na frente, na corrida, com relação a outras pessoas, com certeza. Então, se a pessoa quiser dizer que eu não fui miserável, tudo bem, não fui. Mas sim, passei fome. Esperava o cara chegar na minha casa pra dividir um filé de frango que ele comprou da padaria, porque senão não tinha. Roubei colher de feijão do meu caseiro. Do caseiro... Do meu não, do caseiro do meu irmão, que eu morava na academia de jiu-jitsu dele. Então, é... Eu passei por dificuldade pra caramba. Isso antes de tudo que você criou na internet. Antes de tudo, antes de tudo. E, ó, esse já foi também um cara visionário. Pô, eu tô passando uma situação, mas não foi vitimista. Não, eu vou criar ideias aqui pra eu sair dessa situação. Não, cara, não dá pra ser vitimista. Ser vitimista não resolve nada. Que que adianta o cara ficar chorando? Não vai trazer resultado nenhum. Então, não adianta. Não adianta ficar assim. E tem gente que tem esse lado emocional, emotivo. Cara, isso atrapalha demais. Cara, eu venci... Assim, eu... O que aconteceu foi... Eu lembro direitinho. Eu, na época, que eu tava, porra, ferrado pra caramba. Isso foi em 95. Eu recebi um... Um telefonema de um amigo meu. Do baterista da minha banda. Inclusive, foi o mesmo cara que um dia, a gente conversando, foi porque eu tive a ideia de fazer o cifro, já. É, mas ele conversando. Pô, PT, pô, eu sei que você é programador. Você não tá afim aqui de... De trabalhar pra mim numa... Na minha empresa, que eu tenho uma empresa de importação. Ele tinha trazido um óculos só na época. Pô, cara, eu só não tenho grana pra te pagar. Pô, mas eu quero. Eu aceito esse emprego. Eu aceito emprego sem dinheiro, cara. O cara não me pagou. E no primeiro... E no segundo mês, ele conseguiu uma verpa pra me pagar. Tipo, eu vou dizer pra vocês que era, tipo, um quarto do salário mínimo. O cara me pagou. E eu não tava fazendo questão. Eu só queria sair de casa. Eu só queria porque eu tava cansado da fama de todo mundo falar que eu era vagabundo, sabe? Então, assim... Também aprende, né? Você tá ali, tá aprendendo. Eu era programador, aprendi pra caramba. Dali, pô, o céu foi o limite. Dali, só subir. Minha trajetória foi só subindo a partir dali. Ou seja, você tem que querer, cara. Você tem que botar... Você tem que se colocar na pista, né? Meu irmão mais velho uma vez falou uma coisa pra mim que eu nunca vou me esquecer. Eu era garoto, hein? Falou, Magrinho, você acha um malibu? Não sei se você conhece ele, cara. Ele é super conhecido no jiu-jitsu. Mas muita gente que tá ouvindo aqui, se acha um malibu, coincidá-se no jiu-jitsu. Não, mas eu não sou do jiu-jitsu, não. Você não é fisioterapeuta? Não, eu jogo bit 3. Ah, quem que é fisioterapeuta? O meu fisioterapeuta cuida de pessoas do jiu-jitsu. Confundi, eu confundi, Adriana. Foi mal. Olha, eu quase fiquei quieto pra levar a fama e o pessoal achar que eu sou do jiu-jitsu. Foi, que maneiro. Mas, enfim. Aí ele falou assim, Magrinho, a gente só consegue as coisas saindo de casa. Na época não tinha internet, né? Então ele falou assim, você quer conseguir alguma coisa na vida? Tem que sair, tem que mostrar que você existe. Você não precisa sair de casa, mas precisa se mostrar. Como que se mostra? Tendo uma audiência, criando conteúdo, aparecendo. Mas não é aparecendo criando meme, né, cara? É aparecendo criando alguma coisa. Eu confesso que até eu, esses dias, esses meses aí que eu fiquei meio parada devido a minha cirurgia, eu comecei a refletir comigo. Eu falei assim, porque às vezes a gente chega num ponto que você fala assim, tá tudo bem, tá tudo legal, minha condição financeira, né? Tô trabalhando, tenho meu emprego, tudo. E às vezes você fala, o que que eu posso fazer daqui pra mais, né? Até pra você sair. Mas é paranoia, você não precisa, às vezes. Pra você não ficar ocioso. É, porque às vezes a pessoa, como eu, tá? Eu tô assumindo isso aqui, que às vezes eu fico ociosa e fico, mas o que que eu faço? Meu Deus, quero fazer alguma coisa. E você fica em casa, só vem pensamento ruim. Então eu entendo que as pessoas às vezes passam por isso. Mas o que que eu decidi? Decidi fazer uma faculdade esse ano. Eu falei assim, bom, vou fazer direito. É uma coisa que eu gosto, eu gosto muito de ler, de ler, né? Livros grandes. E aí eu falei, bom, eu não sei se eu vou usar isso no futuro, mas eu quero porque eu vou conhecer novos colegas, vou ter um novo ambiente, vou estudar, vou saber mais sobre lei e decidir pra faculdade. Então é isso, eu acho que as pessoas têm que, como você falou, se mexer, se mostrar pro mundo. Porque às vezes você tá na sua casa, não vai bater alguém ali pra falar, ó, quer trabalhar comigo, né? E aí você, de repente, é muito bom, eu tenho certeza que tem gente que é muito boa, e que às vezes só falta você ter coragem de dar aquele passo e aparecer ali pras pessoas falarem, ah, não, vem, eu quero te dar uma chance, uma oportunidade. E aí você vai, o céu é o limite mesmo, né? Você vai e olha. Olha aqui, ó, chat, que legal, pessoal. Voltando na história aqui dos filmes e tal, tem uma galera, todo mundo foi colocando, né, o seu filme predileto aqui, que tem que assistir. Olha isso, a Lígia colocou A Vida é Bela, realmente um filmão. Uma das principais dicas de Peter é a importância de encontrar e seguir a sua paixão. Ele começou compartilhando seu amor por quadrinhos, filmes e cultura nerd e transformou isso em um negócio lucrativo. Outra dica importante é a consistência. Peter sempre destaca que produzir conteúdo regularmente e manter um padrão de qualidade é crucial para construir e manter uma audiência. Fiel além disso, ele enfatiza a importância de diversificar suas fontes de renda, além do YouTube. Peter investe em diferentes projetos e plataformas para garantir um fluxo de renda constante e seguro. Então, se você quer seguir as orientações de Peter do A-Nerd e aplicar suas estratégias para enriquecer, coloque essas dicas em prática e veja como elas podem ajudar você a alcançar o sucesso no mundo dos negócios e do conteúdo digital.